Música 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 Pois provavelmente deve haver mais Pokémon Quando é que live do Red Dead 2? Foi ontem, ainda ontem fomos Red Dead. Hoje não sei se vamos Música 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 Achas que é um remake da Gen 5? Olha, espero que sim, porque nunca a joguei Música Música Olha só, japonês, o que é isto? Música Crevo O Mario sou eu, não sei porque é que não está a contabilizar com o meu nome Olá Mirac, como é que estás? Desculpa, não vi Ok Ok Vou entrar na próxima corrida Esta acabou de começar Salve para o Montijo Olha o Mario Gen 5 são os melhores jogos O Gen 5 é qual? É o Black e White Certo? Certo? Música É, não é? É o Black e White, certo? Ou não? Ou isso é a 6? Música Eu não sei, eu não joguei esses Música Gen 5 é o que? E o Nova? Música É o Black e White, ok E é o Nova, certo? Música 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 A seguir é o que? É a Lola Como é que se chamava o da Lola? Era qual? Qual é que são os jogos? Por acaso não sei bem Eu só joguei no Sword e no Shield outra vez Só vou ter a jogar no Sword e no Shield Parei no Safira E agora já joguei no Gen 4, entretanto com os remakes do Diamond e do Pearl Esse joguei Kalos Ah, ok, Kalos Então a Lola é onde? É a 7? Não, pois não Sunny Moon, que é o 7? Então o Sword e o Shield é a 8ª E o Palda é a 9ª Música Música Nova casa a Lola, ok Música 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 Como é que se chamava a 8ª? Eu já nem me lembro a região do Sword e no Shield Música 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 Como é que se chamava a 8ª do Sword e no Shield? Já nem me lembro Música Música É essa a ordem Música Música E depois é para a aldeia Música No último Bangkok Rush Como é que é Daniel? E há boda estranho Pokémon Man, ultimamente São demasiadas vendas Confusão do caralças, pá Olha, se fizerem o remake do Black e do White vou jogar de certeza que eu quero jogar esses jogos que não joguei Espero mesmo que eles façam remakes Porque pá, e lá está eu, eu tinha Game Boy E depois parei de jogar porque não tinha Nintendo DS Portanto, espero mesmo que eles façam remakes De Black e do White O que é que será o Black e do White 3? O que é que será o Black e do White 3? Isso é o que? É a continuação? O que é que achei das DLCs? Gostei Fumi, tão fixe por acaso Gostava era que o Mario Kart Que saísse um novo Mario Kart E ia sair boeda da gente Na última corrida, credo Gostava que o Mario Kart Fizesse outro jogo Com o Black e do White 2 Quando? Eu não tive Nintendo DS Eu tive PSP Eu por acaso tive a PlayStation Portal Nem sei como é que eu carguei nos Pokémon Nem sei como é que eu carguei nos Pokémons Não quero dizer Toda, se batia ali naquela hora Merda Estou tão enverrojado neste jogo Lamentável Lamentável Claro 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 que aquela gaja guardou O bumerangue para me atirar a mim Imaginem, teve aquilo durante eternidades Teve que o guardar para me atirar a mim Hey! Eu também estou a ter uma sorte Que caralho que aconteceu Aia ai ai Que é batendo na banana Que é legal Ai 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 Que é batendo na banana Esses gajos, já repararam como eles quase não têm... É, andavam lá com uma redshank, claro. Ai, era quase em cima da cena do boost, meu. Eles quase não esperam tempo nenhum. Agora fiz merda, não devia ter feito isso, se for assim. Foda-se e bati na puta da banana. Pronto, é assim que eu me fodo sempre. Valha-me Deus, que horrível, bro. Tipo, imaginem, que me caralças, pá. Eu levo sempre com tudo, mano, não há nada a fazer. Quando está, tipo, a correr bem, mam-me com 55 cenas e vou parar a última outra vez. Waluigi Stadium, nunca joguei neste. No Antuário é fixe, por acaso, gosto desta pista. A cena é que imaginem, eu não percebo o que é que eles fazem para levarem com merdas e não terem downtime. Tipo, eles levam-me com merdas e continuam a andar. É ridículo, eu não percebo. O que é que será que eles fazem? Só se houveram uma cena qualquer nos comandos que faz isso. Eu não percebo, os gajos desenvolveram alguma técnica especial. secreta, que faz com que eles... Mas eles não dão bots, eles levam-me com as merdas. Tu vês os gajos a ter a animação de levar com a merda e eles continuam a andar a 200. Imagina, eu sei que dá para pôr uma Red Shell nas costas e não levar as cositas, mas eu sei disso. Eu sei que sim. Agora, eu não percebo como é que ele ia. Ele levou com uma Fireball e continua a andar. Agora, é isto que eu não percebo. E isto acontece muitas vezes. E o pessoal já me disse... Ah, isso é lag. E não pode. Como é que pode ser lag? É impossível. Não pode ser D5. Como é que pode ser D5? Se fosse D5, ele levava mais à frente com essa cena. Aparecia mais à frente com ele a levar com aquilo. Nunca podia ser assim. É boda estranho. Está boda lento. Ainda para mais eu estou com o cabo de rede. Portanto, até é estranho. Eles têm que fazer o cabo... Tenho que fazer o... O Mario Kart 9. Eles têm que lançar uma segunda cena. Uma segunda Switch. Uma segunda Switch. Oh, Fumi. Mas de maneira a que fiques... É que não fiques parado, bro. É estranho. Eu não posso fazer isso cá em stream. E eu também não quero estar a jogar os Retro. Quero jogar novos. Nunca joguei este mapa. Eu vim puxar. É o que eu digo. Eu vou levar com qualquer merda. Após segundos. Estão a ver. Aquele gajo vai colado ao gajo com a Red Shell. E não leva com a cena. Aqui é bem. Olhem. 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 Olhem a proeza. Olhem a proeza que estes gajos conseguem. Imaginem. Eu estou com uma Green Shell às costas. E o gajo consegue me acertar com a Green Shell dele à minha frente. Olhem. Já me roubaram os russos, claro porque ele que põe em 5º lugar é que merece ser roubado, claramente faz sentido, um algoritmo, redshel para ti, mais uma redshel, mano olha e põe-me a gente para disto, eles não gastam. E aí E aí Pronto, fiquei em 4º, vai lá. Jesus Christ Mesmo assim, ficar em 4º, nesta corrida, como é que é a silent? Não é nem para isto, ganha os japoneses quase todos. Que fogo! Eu sou de sentar em bancos, que obviamente não são sem coisa. E aí é bem, deslocar-me só a cavalo, que sendo incrível, isso para mim nem é um dilema, isso para mim é um plus. Mas só a cavalo, obviamente, se eu pudesse andar só de cavalo, só de cavalo. E dizias-me assim, não saís de Portugal, caguei. Andando só em Lisboa, de cavalo. Olha a cena de cavalo. Que era andar aí montado num cavalo o dia todo, era brutal. Porra, nem sei quem é que não responde andar só a cavalo, tipo, por amor a Deus. Ok, deixa-me só ver se o coiso já está disponível. Bem, é que eu estou... Ainda não está, o peixe de aviário ainda não está disponível, pá. Isto deve demorar boé. Ah, já está, já. Já está, sim senhor. Já está disponível, malta, o peixe de aviário. Malta, podem avaliar o meu podcast, só de favor. Está no Spotify, avaliem-no. Tenho que partilhar a seguir este jogo. Ei, é montuário, a sério. Este mapa é horrível. Eu adoro, mas ele é terrível. Claro que alguém tinha que encontrar-me no Red Shell, não é? E agora posso salvar com uma Red Shell. Este Yoshi está-me irritado de uma maneira. Ah, pois é, eles deixem logo ali. Pois isto é só truques, não é? É o que eu digo. Há uma vez eu consigo acompanhar estes truques todos. Ora, bim, eu já fui para os próximos. Olha, olha para isto! Viram o que aconteceu? Pá, mano! Como é que isto acontece? Eu não percebo. Eles levam com as merdas e não morrem. Ou não ficam para trás? O que é isto? O que é que anda bom ser tu? O que é isto? O que é que anda bom ser tu? O que é isto? Pronto! Claro, claro! Pronto, vamos ver. Como é que eu consigo ganhar estas gente? É impossível! Qual é que eles também são péssimos? Pronto! Já lá que mais uma merda! Era agora um raio para foder estes gachos todos. Ai, ai, ai. Ah, merda, falhei o coiso. Não, é para a foda-se que é isto, caralho. PÁ! Oh, mano, por amor de Deus. Olha, é ridículo. Isto é ridículo, desculpem. Não faz sentido. Não ia blazing. É pá, não, Sabre Girls, acabámos por decidir vir outras coisas. Espera lá. Não, bro, não vou. Eu para ver o André Ventura já vejo em muitos sítios. Não é preciso ir ver o André Ventura com Miguel Milhão, que é um combo desastroso. Na minha opinião. É verdade? Não! Não, eu sou muito bom. É verdade. É verdade. É verdade. Eu tenho que me ajudar. Então, eu tenho que estar falando aqui. Acho que muito bem correto Superbedes mas com particularidades que os tornam inúteis Exemplo, sempre que espirram ficam invisíveis E perdem a invisibilidade O que é caralho? Isso tem a sua utilidade Mano, quem é o teu barbeiro? É que esse barbeiro parece-me incrível Imagina até que ponto é que compensa trocar esta foto Será que compensa mesmo trocar esta imagem do peixe de aviário? Ou só lhe punha tipo um descritivo? Põe-lhe num descritivo? Pá, a AI vai governar o mundo e vai! Isto é aquele mapa novo? É, mas eu cheguei neste andar O que é isto? Mano, que mapa é este? O que é isto? Mano, que mapa esquisito Encredo Epá, mano fia Epá, olha isso Que irritante, velho Pai, é que não conhecer o mapa e jogar contra japonês é tipo um double Sai da frente! Epá, filha da... Epá, olhem, 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 olhem... Agora filhou Ok, este sítio aqui é perturbador É que ali é perigoso e basta um boost Ainda vou aparentar, ok? 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 É que ali é um lançamento... Estão a ver, eles não levam o condano, imagina, isto para mim é surreal, os japoneses não morrem, eles não levam o condano nenhum, eles levam com as merdas à minha frente, aquele gajo foi comido pela planta e continuou a andar, eu não percebo o que é que se passa, é bueda estranho, pá eu agora levei com tudo, estávamos em quarto lugar, foda-se, isto é ridículo, é que é mesmo plot armor, este jogo foi feito para eles, tipo, mano, eu não sei, se calhar o jogo, às tantas foi isso que aconteceu, tipo, como o jogo é da Nintendo, os japoneses não levam com merdas, ou levam com elas e não levam o dano, é bueda estranho, não se percebe, cá para mim está aí mesmo plot armor, às tantas é mesmo isso, porra, ou seja, para ganhar os japoneses nesta cena é preciso, tenho que colocar os japoneses, não consigo, eu acredito no meu carro, tens de porquês japoneses, olhem para isto, olhem para isto, mas gente, há um gajo de Portugal no meio desta gente toda, temos Samsung dia 17, de fato, quiçá, quiçá teremos Samsung dia 17, bem, esta é a última corrida, assim vamos fazer ver, foda-se, agora fui eu, agora a culpa é minha, agora a culpa é minha, e aí 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 o meu remember eu acho que acertou o leão é Eu não conheço este mapa, volta. Claro. Eu não conheço este mapa, porque não sei onde estou a ver. Não sei se eu não conheço. Mas nem que eu bati. Eu nem percebi. Ai, olha. Que merda. Deve ter ido para o outro lado. Deve ter ido para o outro lado. Que merda. Deve ter ido para o outro lado. Que merda. Que merda. Portanto, assim pelo menos vou atrás deles. E eles vão mandando merdas, mas não é contra mim. Epá, com o quê? Epá, eu não percebo. Eu estou de manifesto. Isto tem que ser lag. Eu não estou a perceber, bro. Porra. Epá, nem percebo. Mano, vocês querem ver a diferença. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. E vamos para regional. E vamos jogar contra europeus. E vocês vão ver a diferença. Qual modo de condução protegida? Quem é que joga com isso? Isso é o mesmo de ter uma bicicleta com rodinhas. Repara. Vamos para rir geral. Só para vocês verem a cena. Olha agora a boé da personagens, oh caroças. Olha agora a boé da personagens, oh caroças. Isso. Ok, já não haja penenses aqui. Reparem. Reparem bem o que é que vai acontecer. Estou a spectator. Vamos só ver esta. Ok. Estão a ver? Tranquilo. Há um gajo do México aqui. Não sei como. Regional. México. Ok. Europa. México. Faz sentido. Agora o México é na Europa, malda. Não sabia. Vamos ver. Agora reparem. Estes gajos também jogam bem. Estes gajos também jogam bem. na física. O gajos ele levanta com 3 Green shells ao mesmo tempo. É ao pé da fila nisso. Narcos Luxemburgo. Nunca viram esta série, malta. Malta, vão lá dar avaliações ao posto de aviário e só chover, pá Metam avaliações de 5 estrelas no posto de aviário Por favor Me guess, vá Espera lá, que eu vou pôr aqui Vou pôr aqui a correr Não é isto, pá Ah, pode ser esta hora Bora Bora avaliações Vem aí o podcast, deixa eu ver Que é importante para o podcast ter sucesso Vai ser só no Spotify Não, já está em boas Epá, eu vou tentar pô-lo no Apple Podcast Malta, ele e o... Este e o vídeo da NPC Ando há muito tempo a tentar Mas ainda não consegui Bora Bora Bora, leão Ok, agora lá, malta Agora é que vai ser Querem ver? Mano, esta gaja tem 57 mil pontos O que é isto? Ouvimos os primos Qual deles, Patrícia? Se for o do... Se for o do Vsqui já vi Está no canal do Vsqui Está no canal do Vsqui Está no canal do Vsqui Ouvimos os primos Ouvimos os primos Ouvimos os primos Epa, isto é... É... Arriscado 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 Mas é meu Ok, vamos na roupa Vou levar com o Red Shell Claro Pronto, fiquei em quinto Foda-se Pronto, mas levei com tudo outra vez Estão a ver E mesmo assim fiquei a meio da tabela Mas levei com montes de merdas Pronto, se não tivesse levado com montes de merdas Estava em segundo ou terceiro Pronto, é isto É isto É muito mais fácil jogar em original, meu Mas muito mais Não tem nada a ver Portanto, my point is proven Deixa eu pedir assim, meu cara Não, para este jogo também é preciso ter muita sorte Para ganhar nesta merda Vou-vos já dizer